Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Uma empresa foi condenada a indenizar um carpinteiro que caiu no buraco e teve a perna esmagada por uma viga. Um acidente aconteceu enquanto um homem instalava vigas pré-moldadas em uma construção. O caso foi julgado pela nona vara de trabalho de Cuiabá. O caso aconteceu em agosto de 2019 e resultou em uma incapacidade para o trabalho parcial e permanente de 30%. O juiz que analisou o caso determinou o pagamento de R$ 10 mil por danos morais, além de R$ 1.300 por lucros cessantes e pensão mensal vitalícia de 30% do salário. A Comissão Interinstitucional do Sistema Socioeducativo do Estado do Espírito Santo se reuniu pela segunda vez para discutir melhorias contínuas no sistema. A comissão vai avaliar e monitorar continuamente a implementação e cumprimento das ações estabelecidas no Pacto para Aprimoramento do Atendimento Socioeducativo do Estado. Participaram da reunião representantes de diversas instituições do Sistema de Garantias de Direitos, como Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública e IASIS, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Juízes têm aceitado animais como partes legais em ações, o que torna os pets reconhecidos como vítimas, aponta a Ordem dos Advogados do Brasil. O caso mais recente aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, onde o cachorro Toquinho foi aceito como autor de um processo por danos morais contra o ex-dutor por ter sido vítima de maus tratos. A primeira vez que animais foram aceitos como parte de ações na justiça no Brasil foi em 2021, em Cascavel, também em Paraná, onde dois cachorros vítimas de maus tratos foram aceitos como autores de uma ação contra os antigos donos. Em primeiro grau, a justiça em Cascavel extinguiu a ação e entendeu que os cães não têm a capacidade de ser parte de um processo. O caso foi para o Tribunal de Justiça do Paraná, que entendeu o contrário. Os desembargadores da sétima vara cível do TJ foram unânimes em reconhecer o direito de cães, gatos e outros animais de serem autores de um processo para defender direitos. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!